Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um policial penal do estado de Goiás foi preso após agredir a esposa dentro de um quarto de hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hilton Quirino Brandão acabou solto após pagar fiança. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois suspeitos de uma tentativa de assalto foram abordados por policiais na rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. Houve troca de tiros e os homens que estavam em uma moto acabaram baleados. Uma arma foi apreendida. A polícia libertou uma mulher sequestrada hoje pela manhã em Suzano, na Grande São Paulo. Ela foi feita refém dentro de um carro, enquanto os bandidos faziam saques bancários. Dois suspeitos acabaram presos. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação. A polícia libertou uma mulher sequestrada hoje pela manhã em Suzano Branco, em Osasco, na Grande São Paulo.